Vou te confessar, não posso mais manter meu coração assim calado Meu amor demais é total e pra esconder não posso mais viver em paz comigo Sei que pra você não sou ninguém e isso já me traz dor tão profunda Pois o sonho meu maior é ter dia inteirinho agarradinho a você Quando o seu corpo for juntinho ao meu Vou ser suave como pluma em verão e pegarei na sua mão Como eu já fiz num sonho meu E amar-te como nunca, nunca me aconteceu Sei que pra você não sou ninguém e isso já me traz dor tão profunda Pois o sonho meu maior é ter dia inteirinho agarradinho a você Sei que pra você não é pra você Não sou ninguém e isso já me traz dor tão profunda Pois o sonho meu maior é ter Dia inteirinho agarradinho, agarradinho Agarradinho a você Você é fofinha, é demais de fofinha Uma delícia, uma delícia